Eu também Um dia foi uma brasa E acendi Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão Mas lembro que hoje o rádio que hoje toca Iê, 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 o dia inteiro tocava a saudosa maloca Eu também Eu também Um dia foi uma brasa E acendi Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão Mas lembro que hoje o rádio que hoje toca Iê, 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 o dia inteiro tocava a saudosa maloca Eu gosto dos meninos desse tal de iê, iê, iê Porque com eles canta a voz do povo E eu que já fui uma brasa Se assoprarem posso acender de novo Eu também Eu também Um dia fui uma brasa E acendi Muita lenha no fogão Muita lenha no fogão E hoje o que é que eu sou? Quem sabe de mim é meu violão Mas lembro que hoje o rádio que hoje toca Iê, 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 o dia inteiro tocava a saudosa maloca Iê, iê, o dia inteiro tocava a saudosa maloca